Olá, amados e amadas, tem estreia no Sabadão, o quadro Frasqueira na Minha Casa. Já pensou eu, Ítalo Dijon, indo visitar a sua casa e mais, você vai concorrer a prêmios. Vamos fazer uma brincadeira, nós estamos aqui no bairro Promorá, nós já temos uma telespectadora do programa que foi a escolhida. Você vai saber agora quem é e vamos ver se ela vai ganhar os prêmios aqui. Vem comigo. E olha só, nós já entramos aqui na casa dela, da Cristina, no bairro Promorá. Então é o seguinte, Cristina, a produção do programa, sabe que a produção é boa? Eles vão dar objetos, nome de objetos que podem ter aqui na sua sala. E aqui na sala da Cristina, eu já vi ali, ó, a cadeira de rodas, que a Cristina também faz parte do grupo Dança Eficiente. Sim, faço parte. E a Cristina, todo mundo sabe que ela já faz parte do programa Sabadão. Tá lá todo sábado acompanhando a gente. Ela diz que tem uma paralisia aqui, ó, já nasceu com a paralisia? Já. Desde os seis meses. Quem vai me ajudar nessa prova aqui vai ser a mãe dela, a Dona Maria. Vem cá, Dona Maria, me ajuda. Eu quero agora dar aqui uma olhadinha. Eu tô vendo aqui que na sua sala tem remédios, né, ó. São os remédios que geralmente ela usa, você também usa. Eu e o pai dela. E olha, aqui também, ó, roupas, figurinos juninos. A senhora dança quadrilha? E a de minha nora. Ah, a senhora dança quadrilha. Vem cá, me mostra mais, ó, tá aqui. Televisão todo dia na rede Mil Norte, a grandona. É. Já começa o dia vendo Bom Dia, Mil Norte com Iel. Tem cedo logo, cedo logo. Tem cedo, rasga ou não rasga? É, rasga, tem cedo. Tá aqui, ó, tá aqui o som, ó, tá aqui o DVD. É, aí tem todo tipo de música. Tem ali Desejo de Menina, Bonde do Brasil. Põe, vem cá, me mostra. Olha, a senhora costura? Costurava, agora não costuro mais não, o médico proibiu. Agora é o seguinte, a senhora tem 30 segundos, 30 segundos. Eu quero que a senhora traga aqui pra mim, sabe o quê? Sabe o quê, Cristina? Pilhas. Tá valendo. Ó. O negócio é pra tirar. Pois vai ter que tirar, dá um jeito de tirar, dá um jeito, tá contando. Passou dois segundos. Olha aqui, ela chupilha, ei, 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 ei. Olha que maravilha. Ganhou, a senhora ganhou sabe o quê? Adivinha? Um brinde da Noroeste, as lojas que vendem moda. Olha que maravilha, tá feliz? Tô feliz. Nós já estamos dentro do quarto aqui da Cristina. E uma coisa que é interessante, a Cristina é fã alucinada pela Xuxa. Eu sou. Adoro, adoro, adoro. Adoro, já fui no programa também. Olha que inveja branca eu senti de você agora, sabia? Senta aí, Dona Maria. Gente, ela conheceu a Xuxa. Sabia que eu queria ser Paquita, né? Meu sonho era ser Paquita, só que eu não tive a sorte de nascer racha e aí não dava pra ser Paquita. E nem Paquita. Vamos aqui, vamos bisbilhotar. Olha, vamos bisbilhotar o quarto da Cristina. Vem cá. Me mostra aqui, ó. Aqui tem o posto dela da nossa rainha. André Moura, olha quem é. Márcio Brito. Olha, gente, tá aqui. Mostra mais aqui. Aqui são as roupas dela, as coisinhas dela revista. Tá aqui a televisãozinha no quarto, né? É. Televisão, DVD. Ó, eu tô mexendo, eu tô olhando, mas eu tô vendo aqui se tem as coisas. Ó, tá aqui, ó. Vamos ver agora o guarda-roupa dela. Gente, que guarda-roupa. Tá aqui, ó. Eita babada. É bafão, não é o quarto dela? É, mas é tudo bagunçado. Ela não arruma. Pois, deixa bem fechado. Me mostra mais. Vamos ver aqui em cima o que é que tem. Olha, aqui o que é? Bolsa dela, as coisas. É. Olha, gente, ela ganhou um óculos no programa Sabadão. Ficou feliz? Fiquei, adorei o óculos. Ó, vem cá, Dona Maria. Gente, eu tô vendo aqui também, ó. Um mini puffzinho aqui que ela... Sente aí, Dona Maria. Vamos sentar aqui, ó. Já ganhou um brinde da Noroeste. As lojas que vendem moda. Agora vamos concorrer a outro brinde, só que é o seguinte. Vocês têm 25 segundos pra trazer, sabe o quê? Sabe o quê? Uma calcinha vermelha. Tá valendo. Tá valendo. Vamos mexer. O babado é... Ó, aqui. Tá aqui uma. Abafa o caso. Diz que é vermelha. Dá o troco. Eita, mas é calcinha, minha gente. Eita. Nunca peguei em tanta calcinha de um arrasto na minha vida, minha gente. Nunca peguei em tanta calcinha de um arrasto na minha vida. Olha. Babado é o seguinte. Temos aqui um sutiã vermelho. E temos aqui uma calcinha... Tá usada não, né? Tá nada. Tá não, né? Tá limpinha, tá, gente? Então nós temos aqui também, ó. Uma calcinha rosinha e um sutiã vermelho. Gente, o que é que a gente não faz, né? Pegar numa calcinha, não arrasta no sutiã, marra a Cristina, tudo bem. Agora é o seguinte. A produção, a produção, ela vai julgar se vai aceitar ou não. Então, o sutiã vermelho e a calcinha rosa. Olha, a produção aceitou. Ganhou mais um brinde. Obrigada. Sabe qual foi o brinde? A ótica. A ótica que tá aí arrasando. Gente, você que tá em casa já sabe. Na hora de escolher o seu óculos, a ótica é o lugar ideal. Vai ganhar um outro brinde da ótica. Tá chique, hein? Que bom, que bom. Obrigada. Tá feliz, Ana Maria? Eu tô feliz. Cadê o sorriso? Eu só gosto de perguntar uma coisa. Será que pode ser um óculos pro pai dela? Pode ser tudo, meu amor. E é o som arrasa. E ó, tá aqui, gente. Ganhou mais um prêmio. Ganhou mais um brinde aqui do Sabadão. Agora nós vamos pra uma outra parte da casa pra saber se vocês têm um outro objeto. E quem sabe vão ganhar prêmio. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho